Rei dos Reis Rogo a Ti, seja comigo Jesus Benfeitor dos Benfeitores Meu sublime governador Cessa em mim o que não for da vontade do Pai Seja comigo, Senhor Fortaleça-me na fé Enriqueça-me de amor Envolva quem mal me quer Adormeça-me da dor Me engrandeça no perdão Do Calvário Redentor Amoleça o coração Deste mundo sem amor Senhor Entre as pedras do caminho Seja em mim Quando eu me sentir sozinho Seja em mim Quando for meu fim Seja em mim, Senhor 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 Nos espinhos dessa vida Seja em mim E na dor da despedida Seja em mim Alma em Tuas mãos Seja em mim, Senhor 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 Que a morte eu sei Não é ruim Morrendo é que se vive em fim Bendito sejas Meu pastor Em mim Que a vossa luz Acenda em mim Que a vossa luz Clarei toda a escuridão Bendito sejas Meu caminho Irmã Que a morte eu sei Não é ruim Morrendo é que se vive em fim Bendito sejas Meu pastor Em mim Que a vossa luz Acenda em mim Que a vossa luz Clarei toda a escuridão Bendito sejas Meu rabino Irmão 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 Obrigado.